Fui um forró, pra cá do Gaicó ninguém botou Seu Malaquias e Maria Penta, quase me mata com suferma na pimenta, seca, xanga Era um tocador e só tocava, ninguém botou, ninguém botou no forró, pra cá do Ninguém botou no forró, pra cá do Ninguém botou no forró, pra cá do E Carolina chegou também, mas só queria dançar o gente Seca, xanga, era um tocador e só tocava, ninguém botou, ninguém botou no forró, pra cá do Ninguém botou no forró, pra cá do Ninguém botou no forró, pra cá do